Estamos de volta com Canção Nova Notícias. Uma multidão de fiéis participou na Catedral Metropolitana de Belém de mais um dia de reflexão no Congresso Eucarístico. A missa foi presidida pelo anúncio apostólico. Catedral repleta de bispos, sacerdotes e fiéis. Dom Giovanni falou da importância da terra da Virgem de Nazaré para a evangelização da igreja, que celebra o quarto centenário da evangelização da Amazônia e da fundação de Belém. Hoje, venço o mar com uma igreja consolidada, uma igreja que gerou e gera seus próprios ministros ordenados, agentes de pastoral e missionários. O representante da Santa Sé no Brasil ressaltou que o Congresso Eucarístico se aprofunda no sentido da Eucaristia, na visão teológica e pastoral. Cada Eucaristia celebrada nos altares das igrejas do nosso país, além de nos colocar todos em comunhão no único corpo do Senhor ressuscitado, também nos torna membros do único corpo místico de Cristo. Belém virou a casa de acolhida e de amor fraterno, um lugar que sempre tem algo novo a ser descoberto, como bem lembrou o anúncio. Cada vez aprendo algo de novo e hoje fico imensamente feliz que me foi confiada de presidir esta celebração eucarística. O representante do Papa expressou a alegria de ser ali, sinal da presença do Papa Francisco, que possui um afeto especial pelo povo brasileiro. Sabe quanto o Papa gosta e tem um carinho para todos vocês. e a minha presença junto com aquela do enviado especial, quero mostrar justamente esta proximidade do Papa Francisco para com vocês todos. Esta é a segunda vez que a capital paraense recebe o Congresso, que neste ano tem um forte apelo de unidade e missionariedade. Obrigado. 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 Obrigado.